Fala galera, Bodybuild de quarta-feira, vamos lá, a gente vai utilizar o nosso objeto hoje, Miguel pode pegar o nosso objeto, coloca ele na frente do seu peitoral, a gente vai iniciar com Goblet Squat, você vai agachar e levantar, esse é o nosso primeiro movimento, beleza? Quando você terminar o seu Goblet Squat, você não vai soltar o seu objeto, óbvio que você vai segurar ele do jeito que você quiser e você vai fazer o Lunge alternado, passinho pra frente, trocou a perna, trocou a perna, tranquilo? Não solta ainda o seu objeto, pra finalizar o terceiro movimento vai ser um stiff, você vai descer, joelhinho mais estendido e subir, tranquilo? Quando você subir, faça bastante força em posterior de coxa e contraia seu glúteo, beleza? Pra essa sequência, a gente vai fazer 5 rounds também, 20 movimentos de Goblet Squat, então segurei na frente, agachei 20 vezes, depois você vai fazer 18 movimentos de Lunge alternado, então 18 em cada perna, tranquilo? Quando você terminar os seus 18 Lunds, você vai fazer 16 movimentos de stiff, vai descer e vai subir, beleza? Terminou um round, uma série, você vai descansar um minuto, vai retornar pra fazer a próxima série até fechar 5 rounds, beleza? Fechou 5 rounds, vamos pra nossa próxima sequência. Próxima sequência tem dois movimentos, o primeiro movimento, o Bugária Split Squat, a gente vai utilizar aqui a nossa caixa, apoiou o pé, o outro vai pra frente, a perna que tá atrás é que te direciona pro chão, beleza? Então fiz de um lado, vou lá, troco, faço do outro também, beleza? Beleza? Terminei o Bugária Split Squat, vou abrir minha base um pouco mais abertinha e vou fazer o Cossack Squat, vou agachar e vou levantar na outra perna e levanto, tranquilo? Beleza? Olha só, pra essa sequência a gente vai fazer 5 rounds também, 10 movimentos de Bugária Split Squat em cada perna, mais 20 movimentos de Cossack Squat. Cossack Squat, cada perna conta uma repetição. Fiz 10, 10, mais 20 Cossack Squats, você vai descansar um minuto. Lembrando que esses movimentos são só com peso do corpo, não precisa do objeto, beleza? Terminou, vamos pra última movimentação que vai ser o seu Calf Raise. Aqui o Miguel vai pensar, vai imaginar que ele tá com a parede na frente, vai botar a mãozinha dele e vai fazer a extensão, a flexão e a extensão de panturrilha, de pés, tranquilo? Vai fazer 35 movimentos. Fez 35 movimentos, vai descansar um minutinho e vai voltar pra realizar mais 35 movimentos. Três seriezinhas bem tranquilas, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente. Valeu!